É acionado em 193, nos locamos ao local onde o solicitante informou sobre o acidente envolvendo dois veículos na BR-116, entre o município de Laranjal e o distrito de Bom Jesus. No local deparamos com dois veículos fora da pista de rolamento, um veículo preto e outro veículo da área da saúde do estado. Segundo informações populares, os ocupantes do veículo preto já não se faziam presente no local. E os ocupantes do veículo da área da saúde foram identificados com dois em óbito e um sendo transportado para o hospital pela equipe do SAMU, equipe de Laranjal, USB de Laranjal. Agora o problema é que é ir na D Obrigado por assistir.